Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre essa belezinha aqui da Novex em Beleze É a máscara Broto de Bambu Ela se encaixa na fase de hidratação do cronograma capilar E ela promete trazer força e crescimento para cabelos que estão enfraquecidos Essa minha versão é de 400 gramas e ela é liberada para quem faz no e low pool Já aproveita o embalo e se inscreva aqui embaixo, já deixa joinha E também comente aqui se já usou a versão liberada ou então a versão antiga, proibida E qual que foi o efeito no caderno de vocês? Me contem aqui embaixo nos comentários Então, essa minha versão aqui é de 400 gramas, mas também tem a versão de 1 quilão E se eu tivesse comprado a versão de 1 quilão, eu falaria no início É 1 quilão de muita alegria, mas eu comprei a versão menor Aí eu falaria assim, mas por que você comprou a versão menor sendo que tem a medona? Porque eu queria testar e saber se meu cabelo iria gostar ou não Porque eu acho bacana a gente testar uma versão menorzinha E se o cabelo gostar, a gente vai lá e adquire a maior E acho sim que a proposta da Norvex de investir em tamanhos diferentes é muito bom Para a gente que é consumidor ter essa noção básica E se por um acaso não der certo, você não jogar tanto dinheiro fora Então, para mim, eu preferia essa versão aqui Mas até pensei, falei, gente, eu deveria ter uma versão maior Mas vai acontecer certo, então fiquei nesse impasse Eu adorei a máscara, já falo logo de cara Deve ter uma compara maior? Deveria, mas vai porque eu não gostasse Mas então, dito esse relato todinho com relação ao tamanho Ela é verdinha, é um verde assim bem clarinho, sabe? E essa minha versão também, gente, porque é o seguinte Eu assisti a uma outra resenha do pote de 1kg E vi que quando a pessoa fez isso aqui Que a máscara, aos poucos, ela foi descendo A minha, eu balanço aqui e ela não cai Inclusive, dá para poder ver aqui no pote As marquinhas da pazinha Deixa eu tentar ver aqui Eu não sei se a câmera vai mostrar certinho Mas aqui, para mim, tem as máscaras da pazinha Então, essa minha versão é uma versão que é bem densa Não sei se isso é por acaso em relação aos potes menores Não sei se tem alguma diferença Se você tem essa versão aqui menorzinha Ou a versão de 1kg Me conta aqui como é a sua consistência Porque a minha, eu posso virar aqui, de olho fechado Sem preocupar, porque ela não cai Simples assim Mesmo assim, ela é uma máscara muito cremosa Ao toque e também nos fios E uma das coisas que sim, eu mais gostei nessa mata Gente, foi o cheiro Eu acho que de todos os produtos da Novex Esse aqui foi assim, o que ganhou um disparado Em relação à fragrância Eu adoro o produtos cheiroso E esse aqui em especial É um cheirinho assim, que tem um leve frescor Eu sinto isso E eu não sei se eu estou ficando doida, gente Mas para mim, me lembra também um pouquinho Um cheiro de abacate Não sei se é loucura na minha cabeça Mas me lembra E eu gosto muito desse cheiro Mesmo porque eu adoro abacate Então, não é aquilo Mas aqui não tem abacate Mas eu não sei porque Me recorda um pouquinho, né Tem um pouquinho de sítio Com frescor, assim, que eu acho gostoso E para mim, da Novex embelece Essa daqui é a mata Que contém a melhor fragrância Na minha opinião Isso aí é uma coisa que é muito pessoal Então, isso varia muito Beleza Em relação ao rendimento Eu acho, sim, que ela rende muito bem Apesar de que, gente A gente tem que colocar aqui um parêntese Um... Uma chave Um colchete Tudo O que acontece? Aqui na imagem fala que ela rende Até 17 aplicações Mas eu acho que deveria falar assim, ó Depende do tamanho do cabelo Porque eu leio isso aqui Eu sei que para o meu tipo de cabelo Não vai durar nem metade, gente Não vai durar Não vai durar Aqui, ó Ela está quase no meio Eu usei três vezes Então, eu acho que eu devo usar ela mais três vezes E é isso Certo? Eu creio que seja isso Porque, gente Eu tenho que pensar em relação ao meu tipo de cabelo O meu cabelo, ele é bem cheio Apesar de que, às vezes, você fala que não Mas, gente, quem já viu os meus vídeos ao vivo Viu o quanto que eu tenho cabelo Então, assim Eu tenho muito cabelo Ele está comprido Eu consumo muito produto Então, eu entendo que isso aqui Essa indicação de quantidade Depende muito do tipo do cabelo Do tamanho do cabelo E do volume Que a pessoa tem Então, para o meu tipo de cabelo De sete vezes Não dura isso tudo Não dura De forma nenhuma Mas, mesmo assim Eu não acho que tem uma duração ruim Não acho Porque eu entendo qual que é A necessidade do meu cabelo E para três aplicações Para mim, isso aqui Está muito bacana Então, falando realmente Com relação à parte da aplicação Esse creme Eu gostei dele Assim, com o cabelo Um pouquinho De úmido Com um pouquinho mais de água Sabe? Geralmente, assim Eu tiro bastante O excesso de água do cabelo Mas, eu gostei Tipo, um pouquinho mais de água Acho que ele deslizou melhor Justamente porque Ele é um creme mais consistente Não acho que ele espuma Pelo menos no meu cabelo Ele não espumou Assim, tipo Quase nada Foi uma espuminha, assim Bem de leve mesmo E mesmo assim Ele não perde propriedade Para mim, é um creme Que é muito bom Ele hidrata muito bem O seu cabelo Muito macio E o melhor O brilho que o cabelo fica É uma coisa, assim Extraordinária Aí você fala assim Cássia, como é que você repara O brilho do cabelo Quando você fala de uma máscara? Eu reparo isso Quando eu tiro A máscara do meu cabelo Tanto Em dois pontos Na aplicação Você vê esse brilho Muito bonito E quando você retira Você pode olhar O seu cabelo No espelho Gente O brilho fica uma coisa Assim, sensacional Sensacional E ele estende depois Para o creme Para pentear Então Eu acho, sim Que ela traz um brilho Muito lindo Para o cabelo Mesmo porque A fajitação Traz isso para o cabelo Tá? Então Ela em especial Ela fez isso Com uma excelência Isso é o joelho Para o meu cabelo Tá? Essa máscara Você pode usar Ela com 3 minutinhos Aquele efeito rápido Você passou Dragiou Deixou agir Tirou Tá? Ou então Com 10 minutinhos Aí fala Inclusive Até você poder Colocar um pouquinho De óleo Nela Sabe? Eu testei Com 3 minutinhos E com 10 minutinhos Particularmente Eu preferi Com o tempo rápido Achei que ficou melhor Tá? E até bom Que a gente poder Matar a última vez E não perder muito tempo É bom Mastra de efeito rápido Eu adoro Adoro mesmo Beleza Ela tem um pH Bem baixinho De 3,4 Então assim Ela quer aquela Mastra Que vai ajudar A selar As cutículas Mas mesmo assim Gente Eu não sei Se também é loucura Da minha cabeça Mas quando eu usei Ela com 3 minutinhos Eu não senti O cabelo Pediu Com o senador Mas quando eu usei Com 10 Eu senti que pediu Não sei se é loucura Minha Mas Me falem aqui embaixo Também O que você sentiu Com relação a isso Se o cabelo pediu Ou não Quando eu falo O cabelo pediu Eu falo assim Que eu passo a mão E eu sinto assim Que ainda está um pouquinho Abertas as cutículas Sabe? Dá para você sentir assim O toque É difícil explicar isso Mas Quando você retira o produto Você sente se está realmente Condicionado ou não Se a mão desliza mais facilmente Pelos fios A ideia é essa Então com 10 minutinhos Eu senti que precisou Com 3 minutinhos Não Não sei se é loucura Mas Vai entender Cada cabelo É uma sentença Beleza Vamos lá Então agora Para a parte da composição Como eu falei com vocês Ela é para quem faz No e low pool Repare certinho Se você vai comprar A versão liberada Porque Tem que ter aqui Esse selinho Aqui na máscara Então Repare certinho Se está levando A versão liberada Ou a versão proibida Essa aqui é para quem faz No e low pool Aqui eu vou destacar O amido de milho Manteiga de karité Glicine Soja oil Ou óleo de soja Proteínas Adolizadas Do trigo Milho E soja Extrato de bambu Vitamina A B e C Custo benefício Você encontra Essa máscara Aqui em Belo Horizonte Num preço Medio de 10 reais Eu acho sim Que está um preço Dentro Da proposta Dessa máscara Tamanho O que ela promete Tudo Então para mim Eu acho que sim Está compatível Eu acho bacana Também Quem for testar Gente Pegar a versão Menor Por que? Questão de praticidade E também Questão de saber Se o cabelo Vai gostar Ou não Se o cabelo Gostar Você volta Depois E pega a versão De 1kg Se não gostar Pelo menos Não foi Tanta coisa Eu quero fora Essa é a realidade A gente tem que falar Sobre isso Eu fui muito Atrás Disso aqui Demorei para poder achar Mas achei E pensei Nossa Eu devia ter comprado A versão maior Pensei Mas também Vai que o meu cabelo Não gostasse Né gente Realiza Então Para mim Assim Eu dei super certo Super recomendo Em relação a brilho Em relação a maciez Gente O cabelo fica assim Extraordinário E acho sim Que vale muito a pena Tá bom? Quem já usou Me conte aqui embaixo O que achou Se foi a versão De um piso Se foi a versão menorzinha Me conte aqui embaixo Tá bom? Um beijão Fique com Deus Tchauzinho Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau